Esse helicóptero tá trazendo o esquadrão militar e eles vão pousar bem ali. Se esse esquadrão conseguir me pegar antes do final do dia, eles vão ganhar 100 mil. Corre, corre, corre! Entra, entra! Vai, vai, vai! Estão correndo atrás da gente, eles estão perto da gente. Temos que sair daqui. Coloquei o carro deles mais longe de propósito pra começar a vantagem. Entra aí no veículo, vamos, vamos nessa! No momento, ele não tá muito longe. Parece que ele tá do outro lado dessas árvores. Temos que ser rápidos. Estamos cruzando a ponte. Oi. Você sabe o que fazer. Pode deixar. Eu tava louco pra isso. Eu já fiz isso antes, quando eu fugi de um caçador de recompensas e do FBI. Mas nunca fugi de três pessoas diferentes, isso é sério. 3, 2, 1. É, acho que o Jimmy pode fugir agora. A gente tá a um quilômetro e meio do lugar e ouviu. Aí, acho que vocês vão ter que dar uma volta. A maneira mais rápida de sair desse campo é essa ponte que acabamos de explodir. Por isso, agora eles vão ter que pegar o caminho mais longo. Isso deve me dar uma vantagem de 5 a 10 minutos. Eu aluguei um museu inteiro. Eu tenho dezenas de carros, equipamentos militares pesados e um monte de outras coisas legais. E esse é só o começo. Ele tá indo pra lá, sentido noroeste. É aqui que a diversão começa. Vocês tão vendo a máscara do Round 6 ali? A gente tá no lugar certo. Quem é esse cara? Agora a gente tá num armazém cheio de jipes. Digamos que quando eles chegarem, vão ficar um pouquinho confusos. Sabem o que fazer quando eles chegarem? Dirijam pra um sentido qualquer. Agora? Não, quando eles chegarem aqui. E agora esperamos com paciência e monitoramos as câmeras de segurança. Parece que ele parou em um prédio. Qual é a estratégia? Peraí, isso é uma faca? É. E esse é o local, pessoal? É, esse é o local. Nós vimos o esquadrão militar nas câmeras de segurança. Todas as portas do prédio estão trancadas. Vamos ver se eles invadem o armazém. Vou ficar na frente. Só se por acaso alguém sair correndo pela porta da frente. Vamos checar os fundos e ver se tem algum veículo lá atrás. Um deles tá esperando na porta da frente e dois deles tão atrás. Vamos ter paciência e esperar. O rastreador ainda tá no prédio. Tem umas portas de vidro que podemos quebrar aqui na frente. Tá, pode ser. Eu vou pegar isso e quebrar umas portas. São rastros novos de pneus aqui. O Jim vai pegar o veículo. Eu vou entrar e arrombar. Tudo bem, vai. Os militares invadiram o prédio. É hora de ir. É melhor me abaixar pra eles não me verem. Vou me esconder embaixo desse cobertor pra eles não me verem nesse carro. Vai, 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 vai. Zack, vamos voltar pro Hammer. Estou fugindo, estou fugindo, estou fugindo. Qual deles? Qual deles? Jim, eles estão bem aí. Eles me viram? Passamos por eles. Conseguimos sair com todos os outros chips. Ai, meu Deus, eles nem sabiam como reagir. Ele tá em movimento de novo. É só seguir reto. Sentido sul. Esse é o rastreador que diz ao esquadrão militar onde eu tô o tempo todo. E se eu colocar o rastreador dentro dessa bolsa especial, ela bloqueia. E agora eles não sabem onde eu tô. Parece que o veículo pode ter parado. Eu não tô vendo, Jimmy. Eu acho que ele tá brincando com a gente. Tá, peraí. Ele atualizou, ele tá indo pro norte de novo. Uhul! Agora estamos no meio do nada e não tem praticamente nada aqui. Exceto esse celeiro à moda antiga que eu mandei fazer. Uau! Se importa se eu colocar meus 100 mil aqui? Más notícias. Só tem dois bancos aqui na frente. Acho que eu vi eles. Estamos chegando no local. Deus do céu, aí vem ele. Tá, checa o carro, checa o carro. Vai, 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 vai. Olha, olha, olha ele, olha ele. Se segura. Entrem, entrem. Meu Deus. Vamos lá. Meu Deus. Foz, não para, manda ver. Ô, pessoal, pessoal, eu queria me juntar à equipe de vocês. O que acha? Entra aí. Isso não tem graça. Deu mais tempo para o Jimmy. Tomara que seja o bastante... Vai, 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 vai. Beleza, rapazes, vamos lá. É a velocidade máxima que isso aqui alcança, cara. Velocidade máxima. Ele tá lá, ele tá lá. Mas vamos te pegar, Jimmy. Oh, meu Deus. Estão alcançando a gente, vai. Isso é louco. Estamos chegando nas pedras. Te pegamos. De acordo com nossos cálculos, o carro deles não consegue passar por cima dessas pedras. Olha eles, olha eles. Vai, 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 vai. Eles estão vindo. Vai. Até mais, pessoal. Vamos lá, passa. Vai, vai. Ah, não. 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 Pronto. Na base, vamos lá. Peraí. Não era para eles passarem pelas pedras. Acho que ele pensou que a gente não ia passar ele. Ah, não. Eu tô lascado. O plano era entrar no banheiro químico. Mas como as pedras não funcionaram, só segue. Qual o plano? O que vocês vão fazer? O plano é pegarmos eles. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Manda um helicóptero. Vai, 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 vai. É o Jimmy? Não, ele tá lá, no caminhão. Se eles pegarem a gente, você me deve 100 mil. Nós vamos te pegar, hein? Esse caminhão é da hora. É, mas não pode ir muito rápido. Eles estão bem atrás de mim. Eu posso perder 100 mil dólares a qualquer momento. Aí! Beleza. Temos uma proposta. Você dobra o dinheiro pra 200 mil. E nós te damos 10 minutos a partir de agora. Me diz aí, que tal 150? 150. Fechado, encosta, Jimmy. Poderíamos dar um copo Blizzard de pasta de amendoim do Luz? Sabe quem é o Mr. Beast? Sim, eu sei. A gente tá perseguindo ele agora, então vamos querer isso bem rápido. Nós demos pro Jimmy uma vantagem de 10 minutos. Já decidimos que vamos doar o dinheiro de qualquer forma. Nós vamos ajudar muitas pessoas com isso. Enquanto os militares tomavam sorvete, nós enterramos o Nolan vivo pra eles pensarem que era eu. Nolan! Oi! Você tá pronto? Vou te dar o meu rastreador. Eu larguei. Você pegou? Não! Bom, porque eu não te dei, mas agora foi. Ah! Ai! Ai, basou na minha cara! Acha como se fosse eu. Vou me esconder. Estamos escondidos no bosque. Vamos ver o que acontece. Acha que eles vão ver a gente? Eu juro por Deus, se perdermos 150 por causa do seu soluço, eu te mato. Não tá parando. Eu não consigo evitar. Chris, você pode ir até lá e ver se eles chegaram. Sei, claro. É muito escuro e assustador aqui. Tem alguns... Eles não são muito bons em ser militares. Ai, meu Deus! Não me ataquem! Eu ouvi o Chris gritar. Eu vou ligar pra ele. Jimmy, eles me pegaram. Vocês viram aquele vídeo onde eu me enterrei vivo? Fizemos muitas pesquisas sobre você, amigo. Dá pra ver. Em todo esse vídeo, vocês atrapalharam todos os meus planos. É irritante. Eu tô no momento enterrado vivo. Boa sorte. Eu desliguei na cara dele. Isso é uma mentira. Vamos ver se eles caem. No momento, ele ainda deve estar enterrado aqui. Vamos dar uma olhada. Alô? Carl, eles estão quase aí. Vou investigar e me informa. Tá bom. Rápido. Esses caras são bons e eu tô muito assustado. Alô? Quem era? São os meus amigos marines que tão bem na frente do meu carro. É um Hummer? Espera, Carl, quem é? Tão parados bem na frente do meu carro. Carl, são eles? Oi, e aí? Carl, são eles? Carl, são eles? Carl! Peraí, 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 peraí. Antes de irem. Pera, 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 pera. Vocês estão indo embora agora? Eles estão andando pela estradinha. Bloquearam nossa saída. Não tenho ideia de onde eles estão. Só tô deitado no bosque. Jimmy! Oi! Hoje é cedo, antes de pularmos do helicóptero. Com quem você falou? Eu não me lembro. Já faz muito tempo. Foi pelo FaceTime ou por ligação? FaceTime. É, não é ele. Você não poderia ter dito. Eu não me lembro. Eu sou o Jimmy, eu sou famoso. Eu tenho o rastreador. Vocês não podem achar o Jimmy sem mim. Tudo bem. Vão ter que me desenterrar. Vocês têm que desenterrar o Nolan de tanta gente. Alô? Me avisa se eles virem pra cá. Ele tá passando pelo meu carro agora. Você tem que ir pra algum lugar. Caramba, ele literalmente passou por mim agora. Ai, meu Deus. Manobra, eu não acredito que ele literalmente passou por mim. Eu tava agachado na lateral da estradinha. Se você vier pra cá agora, tudo bem. Eu tirei o Hammer deles pra liberar a nossa passagem. Então a barra tá limpa, Carl? Tá. Beleza, tu indo. Tô confiando em você. Tá bom. É, na verdade, eu não sei se... Vai, vai. A gente tem que ir. Meu Deus, tira a gente daqui. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Não acredito que escapamos. Agora estamos indo pro local final. Eu literalmente aluguei um museu inteirinho. Faltam duas horas pra meia-noite. 150 mil dólares em jogo, gente. Vamos nessa. Aí, Nolan, só pra avisar, eles estão pensando em quebrar o vidro. Não! Não vão fazer isso! Nos dê as informações que precisamos pra pegarmos o cara. Que eu pego a escavadeira e vamos te desenterrar 100 vezes mais rápido do que o Jimmy e eu com paz. Beleza? Fechou. O Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte. Só pra te avisar, eles não vão pegar a escavadeira. Eles estão indo embora. Não. Tudo bem, nos vemos mais tarde, Nolan. Você tá mentindo! Chris! E agora estamos finalmente no museu. Bora passar a noite aqui. Esse museu tem vários andares diferentes e eu posso me esconder no lugar que eu quiser. Mas eu vou ficar aqui nesse cantinho e cobrir as minhas costas com essa jaqueta. Agora tô escondido embaixo dessa pedra de mentira. Apague as luzes! Eu vou me encontrar com eles e tentar fazer eles irem pra outras direções. Tá bem, divirta-se. Beleza. Só temos exatamente uma hora pra achar o Mr. Beast. Os militares estão me ligando. Oi, alô? Eu prometo pra vocês que eu não vou sair do museu. Eu tô aqui em algum lugar. Até mais. Adoro desligar o telefone na cara dos outros. Oi, pessoal. Oi. O que vocês estão procurando? Ignora ele. Ele é o inimigo. Podemos checar o teatro. Eu chequei esse teatro. Não. Ele não tem permissão pra entrar. Ah, não. Isso quer dizer que não. Jimmy! Sai daí! Você sabe onde o Jimmy tá? Sim, eu sei. E é claro que eu vou te dizer. Beleza. Onde ele tá? Jimmy! Tudo bem. Nada? Alô. Você, por acaso, passou por alguma ponte? Muitas pontes. Principalmente a ponte que eu explodi no início do vídeo. Ah! Ah! Temos 45 minutos. Ah, não. O que me entregou? Seu tênis. Não, sério. Ele tá tirando uma foto pro filho dele. Beleza. Tira essa pedra idiota da minha cabeça. Acabaram de ganhar 150 mil. Como vão gastar? Vamos doar para a Fundação Hunter 7. A Fundação Hunter 7 tem feito pesquisa sobre as exposições tóxicas dos veteranos nos últimos dois anos. Aliás, seu amigo Nolan ainda tá enterrado. Me tira daqui! Me desenterra!